Opa, aqui é o Marcos Eduardo e já faz bastante tempo que eu falo que eu não confio nem um pouco no Ethereum Pra mim não faz sentido você ser um investidor desse ativo A não ser que você pense única e exclusivamente em dinheiro Única e exclusivamente em valorização Mas por conta de ideais, pula fora, tá? Porque isso daí pra mim não é criptomoeda não É um ativo centralizado, não faz sentido investir E o que agora me trouxe a fazer esse vídeo aqui pra você sobre esse assunto É a declaração do Vitalik O Vitalik Buterin é um dos principais desenvolvedores do Ethereum E meio que se tornou o porta-voz dessa moeda E agora a comunidade ficou um pouco chocada com o que ele disse E assim, todo mundo sabe que é meio doidinho Que ele não bate muito bem da cabeça, né? Quando você vê ele nos eventos, ele tá sempre assim Aquela cara... Até mais bem... Aquela cara de batatinha feliz Aquela cara estranha, né? Enfim, tem um monte de incidente doido aí, né? De estranheza em relação a esse homem Ele parece um daqueles programados aí pra... É... Esses artistas da Disney aí que são programados mentalmente Pra serem celebridades e escravos, né? Da mídia, enfim Mas olha só Co-fundador do Ethereum Vitalik Buterin afirmou que não realize stake de todo o seu Ether Devido às carteiras multi-assinaturas serem complicadas de várias maneiras No episódio do dia 29 de junho, no podcast Backlash Buterin revelou o maior motivo pelo qual ele está realizando stake de apenas uma pequena fração do seu Ether Ele explicou, abre aspas, presta atenção nisso Porque se você realiza stake do seu Ether As chaves que o acessam tem que ser públicas em um subsistema que está online Por segurança tem que ser multi-assinatura Multi-assinatura para stake ainda é bastante difícil de configurar Fica complicado de várias maneiras Então vamos lá O cara é criador do Ether Tem outras pessoas criando junto com ele É, mas ele é o mais famosinho Ele parece que é o que contribuiu mais Aí, né Então Você olha pra isso e fala assim Peraí O pai da criança não quer assumir a criança É o que está parecendo Porque assim Sinceramente Você meter a desculpa em chave multi-assinatura Para falar que você não coloca uma quantidade maior É sacanagem Sacanagem Porque assim Todo mundo imaginava que, sei lá Pelo menos uns 50% ou mais Do ativo do Ethereum Do Vitalik Buterin Estaria no stake Só que não Aparentemente é muito menos da metade Ele falou apenas uma pequena fração Porque é meio complicado É sério isso? Pra mim não faz sentido nenhum E olha só Charles Hoskinson Co-fundador do Ether e fundador da Cardano Foi ao Twitter em 30 de junho Afirmando Que está sem palavras Depois de ouvir que Buterin realiza stake Apenas de uma pequena fração de seu Ether Roskinson Acrescentou que todo seu Cardano está em stake É o de se esperar É o de se esperar E eu particularmente Se ele falasse assim Não, metade de todo meu ativo Em Ethereum está em stake Ah, beleza Poderia ser mais Mas faz sentido Metade da riqueza do cara Você não sabe o que ele faz com o resto Se ele opera Não sei o que Tudo bem que o Vitalik Pelo que eu entendi Ele não opera mesmo Mas, cara Foi algo meio chocante Para as pessoas E o que dá a entender É que ele mesmo Não acredita no futuro do ativo Como uma coisa Que venha a ser encarado Pelo mundo todo Como uma moeda do dia a dia Ou como um grande projeto É o que dá a entender Só que Ele não pode falar um negócio desse Na verdade Eu no lugar dele Não sei se eu falaria Que é só uma pequena fração Mas dá desculpa Nesse negócio de multi-assinatura aí Para mim foi uma desculpa Ah não, Marcos Mas eu sei Eu trabalho com programação É difícil mesmo O cara manja tanto de programação Que ele foi o criador do Ethereum E se para ele é difícil Imagina para as outras pessoas Então, meu amigo Ethereum já tinha Já tinha Assim, já existem vários sinais De que Ethereum É uma péssima escolha Que existe uma possibilidade Muito grande Que o governo norte-americano Ou ainda outras grandes instituições Estejam por trás Instituições ligadas ao governo Estejam por trás do Ethereum Controlando tudo Daí a gente começa a ver Esse tipo de coisa Sacanagem Eu Eu holdo o Ethereum Holdo Mas eu coloco 5% do meu capital Disponível para criptomoedas Para altcoins Mas Mas É ainda no sentido Não sei Não sei E você Você confia aí no Ethereum Você acredita que é uma boa opção Você acredita que pode avançar aí Na adesão mundial Eu estou começando a Ficar cada vez mais Mais com dúvida Em relação a essa possibilidade E aí E aí E aí